A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Aprender a ser exortado O texto em Lucas capítulo 9 versículo 37 até 43 relata a cura de um jovem possesso cujos pais estavam desesperados pois ninguém podia libertá-lo até mesmo os discípulos de Jesus não haviam conseguido ajudar o jovem Nesta situação, quem parecia mais carente de Deus e da exortação divina era o jovem possesso e os seus pais mas foram os discípulos que foram exortados por Jesus Ele disse que faltava fé a eles para expulsar o espírito maligno do jovem Isso significa que quanto mais próximo de Jesus uma pessoa está mais exortada por ele será É por isso que para andar com Jesus é preciso aprender a receber exortação dele direta e indiretamente através de pessoas Somente recebe a admoestação quem é humilde e está disposto a ser transformado O texto em Hebreus 12 diz que Deus corrige e exorta aos filhos que ama A correção deve nos alegrar pois é prova do amor do Pai Deus te abençoe Deus fala com você Legenda Adriana Zanotto